E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina, baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. Continuando, nós estamos vendo ele fazendo essa análise desse amigo que ele está falando lá. E é muito interessante porque, mesmo no mundo espiritual, mesmo Pedro Neves sendo um trabalhador no mundo espiritual, ele está falando do reflexo dele, do pensamento dele, da tristeza dele, dos familiares, da última reencarnação. E ele está numa tristeza muito grande, porque ele desencarnou, jovem, era casado, tinha filhos. A esposa casou novamente, que não tem nenhum problema, óbvio, mas talvez a escolha dela não foi uma escolha adequada. Porque esse marido dela é um camarada que é um camarada que é um ocioso e aí ele, inclusive, usa toda aquela herança que o Pedro Neves deixou. Cria os filhos de uma outra maneira, de uma maneira irresponsável e a ex-esposa dele também foi achando fácil aquela vida. E esse novo marido, como era um camarada ligado à infidelidade, a esposa dele também quis vingar-se e entrar no mesmo clima, na mesma vibração da infidelidade. E um erro realmente não justifica o outro. E acaba que a família toda fica ali naquela vibração. Então, ele está sendo uma tristeza muito grande, uma coisa assim realmente muito triste mesmo. Ele vem falando assim, então, que os filhos ficaram iludidos por essa situação de vida fácil, né? E, então, está todo mundo muito triste, exatamente. E aí o André Luiz pergunta para ele, mas a sua esposa, ela ainda se encontra no mundo físico? E aí ele diz assim, minha pobre Nedina voltou há 10 anos, abandonando o corpo pela imposição da icterícia, que lhe apareceu por verdugo invisível, evocado pelas bebidas alcoólicas. Então, a gente vê que esse desencarno dela já foi um resultado da mal conduta dela, né? Aí eu lembro que o Heber falou muito assim, o Heber falou muito assim, tinha que ser assim? Ele foi lhe lançando, tinha que ser assim? É porque está na lei, quer dizer, que está na lei e está, né? Mas foi escolha, né? Livre-arbítrio, né gente? Livre-arbítrio da criatura. Exatamente. Fitando-a, endemasiada, vencida, ensaiei alarmado todos os processos de socorro à minha disposição. Atemorizava-me a perspectiva de vê-la escravizada às forças aviltantes, a que se jungira sem perceber. Anseava retê-la no corpo de carne, como quem resguarda uma criança inconsciente em disfarçado refúgio. Entretanto, ai de mim, colhida por entidades infelizes, as quais se consorciou levianamente, em vão procurei estender-lhe algum consolo, porquanto ela mesma, depois de desencarnada, se compraz na viciação, tentando a fuga impossível de si própria. Não há outro recurso, se não esperar e esperar. E então, o que aconteceu? Ela, com as suas escolhas da vida, mesmo ele querendo ajudar, não pode. Porque ela, pela vida que teve, ela escolheu se consorciar, quer dizer, se consorciar, se juntar. Lembra que a gente, num dos programas, nos primeiros programas, a gente falou sobre a questão da atração? Então, ela atraiu quem? Ela foi para que sociedade? Para que comunidade? De espíritos que gostam da mesma coisa que ela. E o que ela gostava naquele momento, né? Era a questão da bebida, era a questão do sexo, de regrado, tudo isso. Então, ela acabou se juntando com espíritos que vibram nessa mesma faixa. E isso fez com que Neves, mesmo amando, desejando e tudo, não pôde chegar. Por quê? Porque não há como você se impor ao livre-arbítrio de alguém, né? Exatamente. Então, isso é a condição dela, né? No mundo espiritual. Veja que é uma escolha tão grande, porque nós usamos, às vezes, um discurso e a realidade é outra. Ela era infiel porque ela falava que o marido era infiel. Então, já que ele era infiel, ela ia para se vingar. Mas, quando ela desencarnou, ela continuou preferindo as viciações do sexo. Então, aquela desculpa era apenas uma desculpa para uma questão moral, uma questão dela mesma, né? E o André Luiz pergunta, e os filhos? E aí ele diz, Jorge e Ernesto, hipnotizados pela riqueza material, para mim, fizeram-se inabordáveis. Olha que coisa, né? Que tristeza. Hipnotiza mesmo, né? Ele nem conseguia abordar esses queridos filhos. E aí, olha Jesus falando, onde o homem colocar seu tesouro, estará seu coração. Quer dizer, na verdade, o afeto deles, né? Estava só na questão material. O pai, nada disso. Olha a questão da mentira. E a questão, assim, da conveniência, né? Porque eu acho que, se eu não concordar com o que a Berenice está falando, eu vou deixar de ser amiga. E, na verdade, não. A gente há de ter pontos de vista diferentes, de olhar diferente. Isso não interfere na amizade. Aqui ela, né? Assim, tão inebriada com o novo marido. Você, ah, deixa pra lá, né? E isso por quê, gente? Tenho parte de uma ideia. O espírito que não acredita na sobrevivência do espírito, assim, ah, morreu, né? Acabou. Deixa ele lá, já tá morto. Lembra de a própria André Luiz que passou isso? Exatamente. A Zéria falou assim, não, seu pai tá morto, bem mortinho, né? Quando a gente passa a entender a sobrevivência do espírito, esse conceito maravilhoso da imortalidade, o que a gente faz? A gente começa, né, a ter muito cuidado. Até porque o outro tá muito mais sensível, né? E se o outro estivesse aqui? E se chega o outro que eu estou fazendo alguma coisa, ou agindo, falando, ou pensando coisas? Que possa mexer com o sentimento, né? Com a sensibilidade do outro. Então, eu começo a respeitar a forma de ser do outro. Isso é importantíssimo, né? Exatamente. E ante o leito, encontramos-se Zul do enfermeiro encarnado, que Neves abraçou, demonstrando guardá-lo à conta de imensa estima, né? Então, agora eles estão ali visitando, né? Mas antes disso, né, o Berenice? Ele está aqui, é do... André Luiz começa, né? Ele começa a falar da paternidade, que desmentiu e tudo. E aí, ele coloca assim, né? Imagine, na carne o medo é comum, à frente dos desencarnados. E no meu caso, fui eu... Olha que coisa séria, Berenice. E no meu caso, fui eu quem se afastou do ambiente doméstico sobre as sensações de insopitável horror. Quer dizer que um desencarnado pode ficar com medo da gente, pode? Pois é, né? Olha que tristeza. Coisa triste, né? Com certeza, se formos avaliar, né? Vamos avaliar, então, o planejamento reencarnatório dessa família. Imagina, estaria no planejamento reencarnatório dessa família todos esses desastres morais? Estariam? Claro que não, né? Ah, mas por que aconteceu isso? Porque, como está falando aqui, é decisão de cada um. Decisão de cada um. Ora, quando ele desencarna, a esposa dele já sabia que ele, como o André Luiz aqui, característica. Ele era uma pessoa, ele era um advogado, ele era uma pessoa que ele analisava os fatos com muita delicadeza, com muita precisão. Ou seja, com certeza, uma pessoa que tem essa característica no mundo espiritual, é porque quando estava encarnado, esbanjava essa característica. E não era apenas uma característica comportamental, apenas da boca para fora, do portão para fora. Mas era uma coisa dele, né? Quando o André Luiz fala como é que ele era a característica dele. Ora, se a esposa convivendo ali, e na hora que ela vai para um segundo casamento, porque está viúva, ela já tinha como base uma referência de um companheiro. Então, ela já sabia que aquele modelo ali estava dando certo. Que era um camarada honesto, íntegro, moralizado, trabalhador. Só que ele deixou herança. E ela vai justamente buscar alguém que não tenha a característica de ser um trabalhador. Pelo contrário, né? Até porque é atraído pelo que ela tem, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito séria, né, gente? Exatamente. Então, ela teve já o critério de escolha, mas ela não soube usar. Botando em risco a família, as crianças. E quantas vezes em relacionamentos que a gente conhece, as pessoas, às vezes com os filhos pequenos, começam a se relacionar com pessoas que estão na cara. Na cara, assim, que o negócio vai ficar muito complicado. E os pais, tanto por parte do homem quanto por parte da mulher, não percebem como vai ser nocivo isso para a família, para as crianças. O sofrimento que vai trazer futuro, né? Exatamente. Mas coloca a sensação física, a sensação do corpo, a sensação do sexo. Porque isso não é amor, porque quando se ama, não se destrói. E abre mão, né? Exatamente. Para não haver uma destruição, sofrimento, né? Exatamente. Mas coloca, acima de tudo, as suas sensações físicas, colocando em risco todo o comprometimento de uma família. Que foi exatamente isso que aconteceu, né? E ele ali, coitado, ele não consegue nem ficar naquele ambiente. E aí ele diz, ainda assim, a bondade de Deus não me arrojou a solidão em se tratando da ternura familiar. Tenho uma filha de quem jamais me separei pelos laços do espírito. Que é a Beatriz. É a Beatriz, vamos ver que nessa família dele toda, a Beatriz é que é o personagem desse livro. Veja que a esposa dele, né? Ela está no mundo espiritual, com espíritos ligados às viciações do sexo, que ele não consegue mais nem ter contato. Os dois filhos também, ele não consegue mais ter contato. Estamos com o dinheiro, né? Aí a gente lembra da lição do evangelho, né? No capítulo 14, o rapa e mãe que falam da parentela corporal e a parentela espiritual, né? Então é isso, na verdade, a mulher, os filhos, os dois rapazes, já naquele momento, pelas escolhas diferentes de tudo, já se afastaram provisoriamente ou voluntariamente do ciclo de afeto, né? Da família espiritual, né? Foi a parentela humana só, né? Mas a filha não, a filha continua, né? Exatamente. Beatriz, que deixei na flor da meninice, suportou pacientemente as afrontas e conservou-se fiel ao meu nome. Então, olha, ela é uma criança, né? Mas ela é espírito, já tinha uma maturidade suficiente para fazer a escolha e escolher o quê? Mesmo o pai não estando presente, ela escolheu os ensinamentos do pai. O que o pai representa? É a moral, né? Eu conheço uma família que a mãe, assim, foi uma mãe muito, mas muito rigorosa mesmo, né? Uma coisa, assim, impressionante. Que dentro da psicologia moderna, essa mãe seria altamente, assim, condenada, quiçá, presa, né? Pois é, né? Mas... Engociada, né? Exatamente. Mas que, conversando com os filhos, eles falando que, embora ela hoje seria uma pessoa completamente na contramão dessa pedagogia moderna, dessa psicologia moderna, que se fosse hoje o conselho tutelar tiraria os filhos dela, que se fosse hoje ela seria, inclusive, enquadrada pelo Ministério Público, né? Mas que aqueles filhos agradecem a ela. E ela desencarnou e a orientação espiritual foi que ela estava muito bem no mundo espiritual, porque ela teve méritos, méritos de ter colocado na linha tantos espíritos desajustados. Olha só, a lei de Deus é perfeita, né? É, exatamente. Quer dizer, se fosse uma coisa, assim, facilzinha, molezinha, com certeza os espíritos perderiam. E ela teria a tristeza de nas coisas caminharem bem, né? Exatamente. E aí ele diz, somos, assim, duas almas, na mesma faixa de entendimento. E podemos pensar um pouquinho, dentro da nossa faixa de entendimento, quais serão os espíritos que estão? Nós estamos em que faixa de entendimento? A gente precisa, realmente... Porque aí eu vou saber a minha companhia, né? Exatamente. Eu vou saber quem é que está comigo. Exatamente. Então, aquela menininha cresceu, casou, tem um filho. E agora está com câncer para desencarnar. E esse pai amoroso, que embora desencarnou quando ela era criança, o laço de afeto se une até hoje. O amor, exatamente. Mantém, né? Isso não significa que todas as pessoas que tiveram seus pais, né? Que desencarnaram na meninice, existem exatamente esse laço de afeto. Porque, veja, a mãe dela... O laço de afeto é até a condição, né? Porque ele era um trabalhador, né? Exatamente. Veja, a mãe dela desencarnou e não consegue nem... Ninguém nem sabe o paradeiro. Exato. Porque, muitas vezes, a gente fica, né? Eu vejo as pessoas falando, ah, porque eu peço muita ajuda à minha avózinha, à minha mãezinha, mas você não sabe qual é a condição daquele espírito. Isso é perigosíssimo, porque ou a gente atormenta o outro, né? Porque pede... Eu estou lembrando de um companheiro de uma determinada casa espírita e eu conheci, né? E tudo. E a gente achava que você é uma pessoa um carinho, uma pessoa boa, com conhecimento vasto e tudo isso, né? E aí, a primeira comunicação que ele deu, após desencarnar, ele falou assim, não peçam o que vocês estão pedindo que eu não tenho condições de fazer. E aí, foi uma coisa assim, chocante, por quê? Porque ninguém sabia que o outro estava pedindo, sabe aquele negócio, né? Eu peço, ninguém sabe o que eu estou pedindo, eu estou na minha, né? Mas ele registrava os pedidos. E ele falou assim, não, não tenho essa condição. Por quê? A visão das pessoas era ele encarnado. Então, ele encarnado, né? Era uma pessoa prestativa, uma pessoa que não cultivava maledicência, isso, aquilo, aquilo outro. Mas a gente não tem a visão, assim, do gabarito espiritual ou da mobilidade espiritual, né? Às vezes, o espírito desencarna e, durante um tempo, ele fica em determinado posto, em determinado local, ou recebendo, ou prestando assistência, que não vai ter aquela mobilidade, aquela facilidade de atender minhas situações dentro de determinadas áreas. Eu digo áreas de necessidade, como também áreas até geográficas. O espírito não tem condição de penetrar ali. Então, ele tem que ter muito cuidado nessas nossas solicitações, né? A Beatriz, ela recebe essa orientação, esse assistente do pai, porque o pai foi um trabalhador, né? Tem condições de chegar ali. A conquista do pai. Não é porque ele foi pai. Não, não, não. Ser pai, ser pai e mãe não dá condição nenhuma. Mas, sim, porque ele é uma pessoa que conquistou moralmente, através do trabalho, ele conquistou uma coisa, uma característica que, quando o André Luiz se refere a ele, que é uma coisa assim, muito interessante, fala sobre ele, né? Diz assim, olha, que ele é um veterano, veterano é alguém que já está calejado ali de empreendimentos socorristas, que jamais entremostraram desânimo ou fraqueza, por mais opressivo se lhe evidenciasse o peso de compromissos e obrigações. Ele foi um advogado, né? Como o pai da Beatriz. E qual foi a característica dele como profissional, como pessoa? Ele se caracterizava por extrema lucidez. Olha só, extrema lucidez. No exame dos problemas que as eventualidades do caminho apresentassem. Então, esta, isto aqui, já é um ponto para a gente avaliar, né? Ah, porque meu paizinho, minha mãezinha desencarnou. Mas, eles eram, eles tinham essa extrema lucidez. Era lucro, passional, né? Exatamente. Porque isso, nós vamos vendo que são as características reais do espírito, que são estas características que colocam no patamar. Não apenas o que foi na Terra, mas como foi, né? Como ele era de verdade, né? E aí, ele está falando, né? Que ela está aí para desencarnar com o câncer. E aí, o André fala, mas atormenta-se você por isso? A ideia do reencontro pacífico não será antes motivo para alegrar-se? Então, se ela está desencarnando, né? Que beleza, né? Maravilha, você vai encontrar. Então, o que está acontecendo? E ele fala assim, e os problemas, meu amigo? Os problemas do grupo consanguíneo. E aí, vem o tal da família, né? E ele diz assim, olha, por muitos anos, estivem à margem de todas as tricas do navio familiar. Fizeram-me ao oceano o largo da vida. Agora, por amor à filha inesquecível, sou compelido a topar com o espírito de caridade, a irreflexão e o descaramento. Estou inapto, desambientado, desde que me postei a cabeceira da doente querida. Vejo-me na condição do aluno debilitado pela expectativa dos erros constantes. Até porque, até ali, ele esteve lá no Ministério do Auxílio, em situações, né? Mais ou menos selecionadas. Ali, com a filha, com a Beatriz, ele vai ver situações que ele já estava desacostumado. E é o que acontece com a gente, né? Quando ele vive uma situação inusitada, diferente e tudo, que eu não estou acostumada a lidar, a expectativa ou a... O que acontece é que eu fico chocado com aquilo. Então, ele está chocado e isso está causando uma dor moral, pelo que ele está observando lá, de diferente, né? Junto à Beatriz, que não eram as situações que ele vivia lá no Ministério do Auxílio, né? Lá no Ministério, ele fazia um trabalho regular, um trabalho reservado. E agora, ele está numa situação que ele está sentindo o quê? Como um aluno fraquinho, né? Olhando na expectativa de erros constantes. É aquele aluno que fala assim, e agora? E esse problema aqui que eu não sei resolver, né? Eu posso tirar zero, eu posso ser reprovado. Ele está nesse sentimento. E aí ele continua. Dispunha-se Neves a prosseguir, mas o urgente chamado de serviço nos impediu a separação. E, conquanto, diligenciando, acalmá-lo, despedi-me sobre o compromisso de irmanar-me a ele nas tarefas de assistência enferma, de modo mais intenso, a partir do dia seguinte. E aí ele já ganhou uma coisa boa, né? Ele já ganhou uma coisa boa, por quê? Porque ele está ali, a criatura está agoniada. Mas é como se a gente tivesse assim, assim, preciso fazer uma prova, não conheço essa matéria, não estudo, está uma coisa diferente, eu estou ansioso. Mas aí alguém fala assim, pode deixar que eu vou ficar perto de você. Pode deixar que eu vou ficar aqui perto de você, dando apoio. É igual o parto, né, gente? O homem não sabe nem o que é dor de cólica, mas está lá, né? A pessoa tendo o bebê e tudo. Então, a pessoa está maria de primeira viagem. Só de saber que tem alguém perto, que ama você, né? Que tem aquele carinho todo, isso dá o apoio, o chamado apoio moral, né? Que às vezes não é nem presencial, mas só de você saber que alguém está orando por você, está vibrando, você está muito bem. Então, que a gente possa, no dia de hoje, começar a pensar nisso, né? Apoiar o outro, né? Que seja através da oração, através de uma palavra, através da presença, porque é muito importante. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.